Eu tô fechadão com o Jonathan Gawain Stark Funk É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode Pra nós a vida mudou, tô cheio de malote Só contei com Deus, não contei com a sorte E hoje o pai tá forte É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode Pra nós a vida mudou, tô cheio de malote Só contei com Deus, não contei com a sorte E hoje o pai tá forte E na casa da praia Esse ano nós tumultua Não vai faltar nada Vai ter muito whisky, muita puta As puta jogando na cara Eu nunca pensei em viver isso Tá tudo dando de graça, tá esquecendo meu nome E chamando eu de risco Tanto é uma XJ do escape cromado O pai tá enjoado, tudo tatuado Cabelo cortado Tô entendendo nada, qualquer da parada Várias mercenária quer andar Pra tomar o vento na cara É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode É final de novo louco pode Parou, furou, 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 furou Pra nós a vida mudou, tô cheio de malote Só contei com Deus, não contei com a sorte E hoje o pai tá forte É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode Pra nós a vida mudou, tô cheio de malote Só contei com Deus, não contei com a sorte Hoje o pai tá forte Com ele na casa da praia Esse ano nós tumultua Não vai faltar nada Vai ter muito whisky, muita puta As puta jogando na cara Eu nunca pensei viver isso Tá tudo dando de graça Tá esquecendo meu nome E chamando eu de risco Tancei uma XJ do escape cromado O pai tá enjoado Tudo tatuado Cabelo cortado Tô entendendo nada Qualquer da parada Várias mercenária Quer andar Batou mal vendo na cara Vai É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode É final de ano onde tudo pode Os menorzinhos já tá pra lá e pra cá De novo louco pode É final de ano, onde tudo pode, os menorzinhos já tá Pra lá e pra cá de boa, tudo pode sim Parou, surou, então solta a partida a seca Não solta, não vá